Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Tamo aqui né, com um videozinho de Super Mario World, que vocês tem gostado né Então vamos fazer aqui, porque pô, eu também amo demais o jogo, apesar de não lembrar de quase nada Bem sincero pra vocês aqui, eu não lembro de um monte de coisa Bom, voltamos aqui nessa fase, a gente já passou dela, mas vamos voltar aqui pra fazer um... Pra abrir né cara, tem que continuar avançando aqui E pra isso, a gente simplesmente precisa abrir aqui a outra saída dessa fase Essa moeda é um bagulho de ter que comer essa porra dessa maçã rosa aí Ou seria bom né, comer a maçã rosa Caralho, tem um bicho escrotasso aqui Gum 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 Caralho, caguei o negócio Moedas Que divertido, não é mesmo? Gum 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 Qual que é a grande coisa dessa parada dessa maçã rosa aqui? Caralho, essa daqui eu não como não Gum gum Vão embora Boa, aquela chave ali a gente já pegou Se você não... Ah, calma aí, volta aqui hoje Fudeu Isso O que aconteceu aqui? Vambora, vambora, vambora Aqui tem aquele P de ficar gordinho Também não é menino? Matei o filha da puta Matei o filha da puta Ah, cheguei no final Morri no finalzinho de novo Eu sou a maquina de morrer no final... Eu fico meio triste quando eu erro a faixa Na moralzão Aqui nessa floresta da ilusão Matei é caminho alternativo em Playboy Bicho escroto aquele ali Sobe bicho escroto Pró vérsão Pega filhote! Porra Porra Merda Vamos ver o que tinha pra cá Acho que pra cá é só vala mesmo Não, tem como descer Um peixe dorminte ali Adeus Caralho, eu vim aqui pra fazer essa porra mesmo? É de Brincations? Crão, crão, crão Boa, boa, boa Ok Nossa Eu não queria fazer aquilo ali não, mas beleza Parece um palhaço, olha o nariz dele Ou aquilo ali que parece o nariz Olha daí, peixe escroto Aquilo ali é um Olha aqui O que nós encontramos? Não, é mesmo? Ainda levei o peixe comigo Vamos embora Um palacinho azul Olha que beleza Adoro Quem liga pra eles, né? O negócio é piruletas Nessa não tem Tá, já é, maluco Vambora E aí Nós espalhei blocos azuis pelo mundo Espalhei Vambora Agora Vamos continuar Vamos voltar na fase marinha É muito nadador, moleque Que loucura Olha o bigode dele, mano Porra E o melhor maluco É a melhor apneia Ai Melhor apneia do mundo Ah, fiz merda Não, muito bem que não Isso aqui resolve meu problema à distância Dá pra passar tranquilo aqui Por aqui? Acho que não, hein Vou ter que descer Desce, filhote Puta que pariu Isso aqui tá acontecendo mesmo? Nossa, quem ligou Nossa Eu não ligo pro carma Aquela vai ser foda Vem aí Inclusive agora é por cima, né? Porque eu já fui por baixo E já abri A paradinha lá Que tinha que abrir Ai Licença Pispim Pô, vai dizer que eu não faço pispim Pispim O que tá acontecendo aqui? Ah, ele tá chamando a galera Foda-se você Oh Dois Essa daqui Também tem duas saídas Caralho Caralho Olha o coleguinha Caralho Ele explode mesmo Sem ninguém ativar Maneiro Ou sei lá Olha que beleza Que beleza Boa Boa Conta o mini-mini Errou Acertou Eu acho que é esse aqui Aê Conta o mini-mini O do meio Não era Esse Também não Um dois contamino-mini De gração O que que eu vou reclamar, né Gungum 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 O famoso Puf Coioi Acho que eu vou precisar disso aqui, né Parente-monto A bomba Pior que a bomba Passa putaça, né Brasadona Será que tem alguma coisa aí Nessas Nessas paradas Acho que não Errou Gungum Gungum Boa Hum Rasa que eu comi Gungum Gungum Cagou Uma De novo Bora 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 Cai logo Caralho Chove logo Essa merda Sai no pai Se eu pegar todas Ele já contamina-mini Depois Aparentemente Rapaz Tem um peixe voando Caralho Que escroto Beleza Passamos normal Agora Tem que procurar A chave Nessa fase Vamos procurar Sair daqui Viado Tem cano Pra cacete Mas eu não Entrei Nesse cano Oi Mentira Pispim Porra Você tá de brincadeira Ah vai tomar no cu Também Eu acho Porra Seu otário Nossa senhora Boa Aqui está Estou Não é mesmo Vambora Aí que a gente Abre o caminho Pra baixo Não é isso Ah moleque Muito bom Muito bom Muito bom Vamos rebentar O Roy Pra ficar Tranquilão Vamos lá Eu sou o Marião Porra Adoro assim Quando é Quando é apertadinha Assim justinho Viado Adoro Eita porra Caralho Lembrava disso não Viado E o pior Eu não sei Pra que lado Que vai né Quer dizer O que que vai fazer Barra Pra que lado Que vai Filho da puta E tem mais Não Caraca Eu não queria pular Em cima não Mané Conta Menino Vambora Vambora Vamos fazer Com esse P Aqui Vamos carregar Caralho Caralho Pra que que Serviu esse P Memo Ai Porra Não pegou Não Cara De Brazons Ah Pega Abaixado Tá Vamos ver O que que ele faz Aqui de diferente Igual o outro Ah Tá Eu faço Igual Né Tá A parede Vem fechando Caralho Dei mole A parede Vai fechando E valeu Né Morreu Nossa Outro feio E fácil Acho que é isso Né Tá É isso Acho que completamos A floresta da ilusão Né Acho que sim Bem galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Caralho Deu ruim Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Dá um like Sejam os favoritos Não esqueçam também De dar uma olhada Aqui na descrição Falou Tem um monte de coisa interessante Ó Outro vídeo de Super Mario Por aqui E é isso Valeu Até a próxima Tchau tchau